Primeiro dia do projeto 40 dias no foco com a Nutri. Nós vamos hoje começar esse projeto, todos os dias teremos lives lá no Instagram. E também teremos aqui os nossos vlogs e os mini vlogs diários no Instagram, além do nosso grupo no WhatsApp. Resumindo aqui, são 40 dias para você seguir as regrinhas do projeto, para você saber quais são as regrinhas do projeto, entra no link que está aqui abaixo na descrição. E siga essas regrinhas, se comprometa com você, participe das lives, dê o melhor durante esses 40 dias. Nós teremos materiais disponibilizados dentro do grupo, nós teremos tudo exatamente o que você precisa para mudar a tua saúde ainda esse ano de 2024. Então, eu começo sempre o meu dia com um copão de água aqui, 400 ml de água aproximadamente para ativar o metabolismo. Essa água vai ajudar o funcionamento intestinal a repor a água que a gente perdeu durante a noite de sono. Esse é o meu pré-treino, banana com canela de rápida absorção. E também vou tomar o termuro, para dar aquele up antes do treino. Esse termuro aqui é a laranja moro e cafeína da Borection. Então, vocês têm um ponto de 10% de desconto. Estamos aqui nos preparando para o primeiro dia. Lembrando que a meta são 40 dias de exercício com alimentação, obviamente. E durante esses 40 dias, são 40 minutos de exercício todos os dias. Pode passar, tá? Mas no mínimo 40 minutos. Então, escolha, né? Um exercício que você gosta, pode ser caminhada. Se você não gosta da musculação, não precisa ser, tá? Mas assim, eu recomendo muito a musculação, porque a musculação, ela vai ajudar na parte também hormonal. Ela vai te ajudar na parte de ganho de massa. Vai te ajudar a você reduzir gordura. Mas assim, qualquer exercício que você fizer, tá? Independente ali do exercício. Você já vai trazer grandes benefícios para o teu corpo. Então, se comprometa. Anote todos os dias que você conseguiu fazer. Se hoje você não conseguiu, faça amanhã, tá? Então, esteja sempre aí ligado nas postagens do nosso grupo. E vamos agora ver um pouquinho do treino de hoje. Dô, vai lá, faz mais um. Faz mais um lá. Para, 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 por favor. Pediu para treinar comigo, ó. Tá, ele não tá aguentando. Treina mais. O que você falou? Vou fazer um vídeo aqui, gente. Só com as pérola do Douglas, viu? O que você falou, Douglas? Só tá nada sujo. Só tá nada sujo. Quem concorda que esse é o pior exercício que tem, gente? Café da manhã do primeiro dia vai ser pão francês com ovos mexidos e queijo. Então, depois da dica para vocês aqui do pãozinho francês que eu já deixo congelado e descongelo no ar praia. Fica igualzinho, tá, gente? E é bem prático aqui para facilitar a rotina de vocês. Aí, às vezes você tem dúvida. Nutre. Pode consumir pão francês na dieta de emagrecimento? Pode. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card para você assistir. Gente, ó, deixo os põezinhos congelados em saquinhos e aí depois eu coloco no ar praia, ó. Super prático e aí fica super trocante também, ó. Deixei aqui cinco minutinhos a 160 graus, ó. Fica como se eu estivesse vindo da padaria. Ó, pessoal, também tomei minha creatina pós-treino. Eu uso essa marca da Body Action. Vocês têm 10% de desconto com o cupom que está aparecendo aqui na tela. E a suplementação de hoje é a creatina, morosil. E aí, Dom, como foi o treino hoje? Que nota que você dá? Olha, eu vou falar o verdadeiro para você. Segunda-feira. É o primeiro dia do próprio projeto. Primeiro dia do próprio projeto. Não foi aquele dia que eu vou falar para vocês. Nossa, meu Deus, que delícia. Vamos fazer. Mas a gente cumpriu. E vai fazer os 40 dias certinho. E vamos arregaçar. Uma das metas do projeto é a leitura. Já fiz aqui a leitura das páginas. E também meu devocional. Nesse dia, meu almoço foi arroz, legumes e filé de frango. Bem simples. O básico é que funciona. Hoje é dia de gravar conteúdo. Já estou aqui, ó. Pronta, maquiada. Depois de fazer exercício físico, de almoçar. Eu dedico a tarde na criação e edição de conteúdos. A conversar com pacientes. Entrar ali no diário alimentar. Falar com cada um sobre o planejamento alimentar. Então, é um dia todo dedicado aqui. Vamos dizer, aos bastidores. Os atendimentos são realizados terça até sábado. E na segunda-feira é um dia que eu tiro para produzir conteúdo. Para estar aqui me desenvolvendo, me atualizando. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Como que eu faço essa criação de conteúdos. Como que eu seleciono. E vem comigo. Gente, então, ó. Meu lanchinho da tarde. Eu amo, amo pipoca. Eu faço na pipoqueira elétrica. Fica super sequinha. Eu coloco um fiozinho de azeite depois para temperar. Sal e orégano. E também, para complementar a proteína, eu uso essa aqui, sabor morango. Que é maravilhoso, tá? E eu coloco no leite. Eu coloco no leite, tá? Então, dá para colocar o whey no leite. Fica uma delícia. Fica parecendo um desquic, sabe? Então, essa é a opção de lanche da tarde que eu gosto bastante. Segundo dia do projeto. 40 dias no foco. Eu deixo minha roupa já separada no dia anterior para facilitar. Segundo dia, segundo café da manhã. Crepioca com queijo. Também uma porção de frutas. E para complementar, porque um ovinho com queijinho tem pouca proteína, o leite com o whey que eu uso da Borex. Um que eu mostrei aqui para vocês. Está aparecendo aqui no card também para vocês conferirem. E um cafezinho, né, gente? Hoje, segundo dia. A gente está colocando o card aqui. Essa coletinha. Depois vai ter um pouquinho de musculação também. Manter firme aí a meta de 40 minutos de exercício. Todos os dias no mínimo, né, gente? 40 minutos. Cardio, ele ajuda muito a aumentar o gasto de energia. Então, eu gosto de incluir quando eu estou nesses projetos para conseguir dar uma queimada, uma secada. Eu gosto de colocar o card. Cheguei da bike e tomei meu suco verde. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar 50 opções para você adquirir de sucos detox. O almoço foi salada, batata assada, arroz e sobrecoxa. Gente, essa é a última refeição do meu dia hoje. Iogurte com whey. Eu utilizo essa versão aqui da Body Action. Ela é maravilhosa, tá? É concentrada e o sabor dela, maravilhosa. Já fiz vídeo aqui para vocês falando sobre ela. E também, geleia de uva sem açúcar e farelo de aveia. Bom dia! Terceiro dia do nosso projeto 40 dias no foco registrando aqui. Estou iniciando esse terceiro dia tomando minha água. A meta da água, gente, é 35 ml por quilo de peso. Então, para quem está firme aí no projeto de 40 dias, para quem está vendo esse vídeo depois e quer, também fazer um frio e desistir. 40 dias consumindo a quantidade certa de água também vai fazer você desinchar muito. Vai ter muita diferença também na questão do teu emagrecimento. Hoje eu vou incluir o meu shot 100 ml de água, meio limão e eu acrescento também esse própolis da Pisvida. Ele é um nanoprópolis. A absorção dele é diferenciada. Tem inúmeros benefícios quando a gente pensa no sistema imunológico e também na questão da desinflamação. Eu sempre topo com um canudinho de inox para não manchar os dentes. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Café da unha de hoje, ó. Ovos mexidos com um pãozinho de queijo, que aí a gente combina a proteína com o carboidrato. Vou acrescentar também aqui um treino de ricota, café e a suplementação. Termuro. Tem um vídeo já falando sobre os benefícios dele aqui. Creatina e o psyllium. Tomei também com o pré-treino nuclear gel, esse pré-workout com cafeína, beta-alanina. É uma excelente opção. Vou ver quantas você vai conseguir. Uma. Duas. Vamos. Três. Quatro. Vamos. Está na metade. Cinco. Estica tudo. Seis. Boa. Sete. Oito. Trabalha o tríceps. Não é o joelho. Nove. A última. Vamos? A última. Parabéns. Conseguiu nove. Está ótimo. É o pior dele. Esse é ruim? Legal. Almoço de hoje. Metade do prato de salada com purê de cenoura e batata. E também um estrogonofe de frango. E também fiz a leitura das minhas cinco páginas por dia. Lembra da nossa meta? Gente, meu lanche da tarde hoje. Pão com queijo, tomate e também whey. E obviamente que eu vou mostrar o dono, gente. Ó, a casa de ferreiro espetando de pau. Ó, leite fermentado com açúcar de boba esponja. Vamos lá. Criança de 33 anos, assim. E um pauzinho com queijo e um com ovo, né? O homem pode comer mais. E essa foi a última refeição do meu dia. Hambúrguer artesanal. E aí, você gostou desse episódio? Me conta aqui nos comentários. Deixa aqui tua dúvida também. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra receber as atualizações desse projeto.